Olá, eu sou a professora Gisele Ramos e nesta aula eu estarei falando sobre polígonos semelhantes. Primeiro vamos observar as duas imagens que eu coloquei aqui desses quadriláteros, o quadrilátero ABCD e o quadrilátero MNPQ. Podemos perceber aqui nesses dois quadriláteros que os ângulos correspondentes possuem a mesma medida. Então, por exemplo, o ângulo D ele corresponde ao ângulo Q e possui a mesma medida. Vou colocar assim, o ângulo D é congruente ao ângulo Q. Sei também que o ângulo A é congruente ao ângulo M. Que o ângulo B é congruente ao ângulo N, 78 graus. E o ângulo C é congruente ao ângulo P, 115 graus. A gente pode perceber também que os lados correspondentes são proporcionais. Como que eu vou verificar essa proporcionalidade? Olha só, o lado AD é correspondente ao lado MQ. Então, quando eu divido a medida AD pela medida MQ, olha o que vai acontecer. AD tem 4 centímetros e MQ tem 1,6. Ao realizar essa divisão, eu encontro 2,5. Agora, vamos pegar o lado AB e dividir pelo lado MN, que é o lado correspondente. 6 dividido por 2,4. Se eu fizer essa divisão, 6 por 2,4, eu também encontro 2,5. Agora, vamos comparar os lados BC com NP, pois eles são correspondentes. 3 dividido por 1,2, que também dá 2,5. E, por fim, o lado DC dividido pelo lado QP, seria 5 dividido por 2, que também dá 2,5. O que eu consigo notar aqui é que a razão entre os lados correspondentes, entre todos os pares de lados correspondentes, dá o mesmo valor. Então, isso prova que esses lados são proporcionais. Podemos entender esse 2,5 como o seguinte. O quadrilátero maior, ele tem as medidas dos seus lados 2,5 vezes maior que o quadrilátero menor. Então, a gente pode dizer que esses dois quadriláteros são figuras semelhantes. Então, eu posso colocar assim, olha. O quadrilátero ABCD é semelhante, esse tio aqui indica a semelhança, ao quadrilátero MNPQ. Resumindo toda essa história, podemos dizer que dois polígonos, eles serão semelhantes sempre quando seus ângulos internos correspondentes forem iguais, tiverem as mesmas medidas e os seus lados forem proporcionais. Quando você dividir um pelo outro e repetir essa divisão entre todos os lados, você vai encontrar um número que é uma constante, que chamamos de razão de semelhança. Se você observar bem, essa questão de polígonos semelhantes funciona como se um fosse a ampliação ou a redução do outro. Quando você vai tirar uma cópia de uma imagem, de uma folha, de um texto, e você pede para ampliar essa imagem ou reduzir, você está ali fazendo uma outra figura que é semelhante à primeira. Ela pode ser a ampliação ou pode ser a redução. Então, se você tem uma figura que você quer dobrar as medidas dos lados, você vai ampliar. Então, cada lado será o dobro do lado da figura anterior. E aí, essa é a razão de semelhança. Se você quer reduzir pela metade, por exemplo, as medidas dos lados, você estará dividindo a medida de cada lado por dois e vai estar mantendo aquela figura no mesmo formato, mas com os lados menores de forma proporcional, que aí a sua imagem não vai ficar distorcida. Ela vai manter aquele formato. Isso é semelhança. É como se fosse uma ampliação ou a redução daquela imagem. Então, para saber se dois polígonos são semelhantes ou não, nós temos que verificar essas duas condições. Os ângulos internos correspondentes têm que ser iguais e os lados correspondentes têm que ser proporcionais. Vamos ver aqui através de um exemplo. Vamos verificar se os quadriláteros ABCD e MNPQ são semelhantes. Primeiro passo, vamos verificar os ângulos. Estamos vendo aqui que os ângulos internos desse quadrilátero são ângulos retos, ângulos de 90 graus. E nesse segundo quadrilátero, eles também são retos, são ângulos de 90 graus. Em primeiro, então, a primeira condição existe, está satisfeita. Agora, temos que verificar a segunda condição, que é ter lados proporcionais, os lados correspondentes. Então, vou pegar aqui a medida do lado AB e vou dividir pelo lado MN, que corresponde ao lado AB. Ao realizar essa divisão, fico com 8 dividido por 6, a medida de 8 centímetros por 6 centímetros. Não vou dividir, vou deixar em forma de fração, por enquanto, simplificada. Por quê? Porque se eu dividir aqui por 2, em cima e embaixo, eu acho a fração 4 terços. Vamos realizar agora outra comparação. Do lado BC com o lado NP, que são os lados correspondentes. Então, BC e NP. O lado BC tem 6 centímetros. E o lado NP tem 3 centímetros. 6 terços. 6 terços é a mesma coisa que 2. Então, aqui eu encontrei um valor, aqui eu encontrei outro valor. Então, eu já sei que esses lados não são proporcionais. Logo, esses quadriláteros não são semelhantes. Vamos ao próximo exemplo. Aqui temos que conferir se esses quadriláteros são semelhantes. Eu tenho quadrilátero ABCD com ângulos internos de 90 graus. E esse outro quadrilátero aqui, que é o MNPQ, que não possui ângulos internos de 90 graus. Então, eu poderia até fazer a razão entre os lados correspondentes. Mas, não preciso, porque eu já estou vendo que os ângulos internos não são iguais. Por isso, eu já posso afirmar que esses quadriláteros aqui não são semelhantes. Agora, eu vou mostrar para você uma propriedade importante sobre a semelhança entre polígonos. Quando dois polígonos são semelhantes, os perímetros desses polígonos são proporcionais às medidas de dois lados correspondentes quaisquer. Então, se eu calcular o perímetro desse polígono e o perímetro desse polígono, lembrando o que é perímetro, né? Perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Se eu pegar o perímetro de cada um aqui e realizar a divisão, né? Colocar em forma de fração, a razão, o valor encontrado, será o mesmo entre a razão, entre as medidas dos lados correspondentes, né? Posso pegar qualquer par de lados correspondentes e realizar a divisão que eu vou encontrar a mesma razão também com os perímetros desses dois polígonos. Vamos verificar, então, nesses dois polígonos, essa propriedade? Vamos calcular primeiro o perímetro. Então, o perímetro desse primeiro polígono aqui, olha, 30 mais 40 dá 70. 70 mais 62 dá 132. 132 com 24 dá 156. Então, o perímetro aqui é 156. Vou chamar de P. E aqui, qual o perímetro dessa segunda figura? Vou chamar de P'. Então, eu vou montar a razão entre P e P', que é o perímetro do primeiro e o perímetro do segundo. 156 sobre 78. 156 dividido por 78 dá 2. Agora, vamos escolher um par de lados correspondentes desses quadriláteros aqui para poder calcular a razão. Vou escolher o lado CD, que é correspondente ao lado PN. Então, vai ficar 40 dividido por 20. 40 dividido por 20 dá 2. Então, eu encontrei mesmo, né? O mesmo valor, a razão de semelhança, que é igual entre os perímetros e as medidas de dois lados quaisquer desses polígonos. Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado aí da resolução das questões, dos exemplos. Se esse vídeo te ajudou, clica aí no gostei, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que estuda com você, da sua escola, da sua turma. Bons estudos e até a próxima aula!